Eu tava aproveitando pra pegar aqui um comentário do Rafael que quando eu comentei dos corpos que já estavam à mostra, ele perguntou, e a MTGOX, né? Que aparentemente aí parece que conseguiram recuperar uns 150 mil bitcoins da época da MTGOX MTGOX, pra quem não sabe, é uma foi a primeira corretora de cripto que tinha lá, papo de 2013 e... Eu não sei se foi a primeira mas foi a primeira que... Foi a primeira relevante Ganhou muita relevância Era do Japão, eu acho Isso pra mim realmente é história, né? Porque eu não participei disso. É, eu acabei... Eu soltei um fato aleatório, desculpa. Eu só queria comentar que eu sabia que era do Japão Bom, é que os corpos que estão à mostra que eu quis dizer foi do cisne negro atual da alavancagem do mercado e tal, mas eventualmente você pode ter aí outros acontecendo e da MTGOX, parece que recuperaram 150 mil bitcoins daquela época de 2013 que ficaram travados E assim, sendo bem sincero tem que ver se realmente vão entrar vão ser devolvidos o que as pessoas com esses bitcoins vão fazer faz sentido sim, né? Que, pô, de 2013 pra cá teve uma valorização bizarra, tem que ver se as pessoas vão vender mercado ou não mas sim, se entrar mercado vai ter uma queda aí de curto prazo só que eu acho que continua não afetando o fundamento. Eu não sei exatamente quantos foram roubados mas muito provavelmente em dólares esse valor recuperado já supri todas as perdas em dólares daquela época e talvez mais Ah, se não, não, com certeza Esse é um negócio legal da gente dar uma pesquisada porque potencialmente em dólares o cara que investia em MTGOX naquela época sai hoje com mais dinheiro do que ele tinha naquela época obviamente ele perdeu em bitcoins então ele poderia ter ficado com muito mais eu acho que no total foram vou chutar aqui eu sei que é nessa ordem de grandeza mas não tenho certeza foram cerca de 700 mil bitcoins que foram perdidos nesse evento e agora vão ser recuperados 150 mil só que numa num preço, né? de quase 10 anos depois então quase uma década depois eu achei aqui, ó achou? 750 mil bitcoins então isso aí é coisa mas então, enfim mas aproveitando assim mesmo que, beleza entre a mercado vendam isso eu acho que dá até pra puxar o título da live aí, né? que foi o caso da Tesla é numa escala extremamente menor com certeza mas é um player grande aí que, por ser do Elon, né? do Elon Musk um advogado das criptomoedas por bem ou por mal ele se desfazer da posição dele diz muita coisa e ao mesmo tempo que não diz, né? mas enfim ele vendeu ele foi obrigado a anunciar agora e você não sabe quando ele vai eventualmente recomprar ele vendeu, se não me engano a 28 ele pode ter recomprado e divulgado no trimestre seguinte então é meio que ele acertou um trade e você não faz a menor ideia do que ele vai fazer daqui pra frente e vindo do Elon Musk eu particularmente eu acho esses movimentos piores pro mercado de uma forma geral eu acho que eles mais atrapalham do que beneficiam então eles geram muito mais risco muito mais volatilidade desnecessária eu acho que volatilidade desnecessária não necessariamente é bom a exemplo do que aconteceu dos últimos gatilhos que pô uma volatilidade alta destravou uma uma um sistema de file lá que era terra luna que começou a gerar mais volatilidade enfim você gera um efeito em cadeia principalmente no mercado que é tão alavancado então eu particularmente eu acho que sem essas notícias que acabam não sendo tão relevantes obviamente do lado de oferta de quantidade de moeda vendidas são muito relevantes mas não muda muito pra tese pra mim é mais negativo você ter essas compras e vendas porque parece muito mais que ele tá tradando do que realmente acreditando e guardando esse negócio pro longo prazo do que efetivamente acreditando que isso vai virar alguma coisa no futuro então eu acho que a percepção que passa pra mim é pior mas não muda nada na minha tese então no final das contas eu acho que até o pessoal que ficou agora é muito mais resiliente pra isso inclusive porque não caiu na época lá de trás que era quando ele tava comentando que foi em março de acho que foi em março de 21 que ele comentou que começou a comprar aí chegou no meio do ano teve o problema da China de ESG aí ele falou que não ia mais aceitar Bitcoin com medo de pagamento enfim aconteceu um monte de coisa naquela época mas frente àquela época eu acho que o mercado ele tá muito menos especulativo e por consequência essa notícia não influenciou tanto no preço porque se fosse naquela época ia ter caído 15% se a gente soubesse isso eu acho que essa queda aí né dos 50 pro 23 limpou grande parte do mercado né então tipo ficou quem confia mesmo na tese ali então galera tipo nós então você vê que esse efeito Elon Musk né tá diminuindo com o tempo não totalmente né porque apesar de ter sido meio que irrelevante a notícia teve um impacto sim no preço do Bitcoin na primeira hora em que foi anunciado o balance sheet da Tesla mas recuperou rapidinho e aí pegando as palavras que eu acho que foram do CZ não tenho certeza mas que esse trade vai esse trade ou essa venda do dos BTC da Tesla foram uma gota no oceano né perto do que é tradado em Bitcoin diariamente esses até a compra mesmo na época que comprou era muito mais não por ter uma uma demanda estrutural que ia fazer o preço subir era muito mais pela imagem do Elon Musk comprando cripto que fez com que as criptomoedas travassem valor na época que ele começou a comprar então acho que é muito menos de volume e aí o o o o o o o o